Jacaré Paguá, é sua alegria, sorriso a paparça, sorria! Sou renascer, gritando na tela, sou fibra, sou aço, nessa aquarela Eu sou a paixão de Jacaré Paguá, já queim para de convidar Renascer de Jacaré Paguá, vamos pra cá que as águas vão rolar O cidadão já vai pintar, samba em homenagem a Romero Brito, o melhor pintor O melhor pintor vai pintar